Vem comigo, você já tá há muito tempo com o meu irmão. Miel, já abriu o chão. Não, sai fora, Maria. Fica esperta. Oi, galera. Bom, gente, aqui é mais vídeo no meu canal. E, gente, meu vídeo é esse aqui com a Júlia. Porque no vídeo de hoje nós vamos mostrar a Maria. Ela tá ali no banheiro tomando um banhozinho dela, se refrescando. É. Então, aí, gente, a Júlia faz um bom tempo que ela não aparece aqui, mas ela tá aqui hoje. E o que você tem a ideia sobre isso, Júlia? Eu não sei, vamos. Só sei que faz muito tempo que eu não apareço. Bom, gente, ó. Então, a gente, no vídeo de hoje, a gente vai entrar lá. Maria, é outro negócio que eu não posso ficar perto das amigas dela. Conversando, jogando, brincando. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Ah, eu e Júlia vai ficar. Ah, Júlia, eu vou jogar, vou brincar aquilo ali, vou ver aquilo ali, vou fazer tal, isso aqui. Pra ver a reação dela. E é isso aí, já vai deixando um like aí, que é muito importante para nós, se inscrevendo aí no canal também. Tá, Júlia e Maria lá na sala, eu vou achar, Júlia, vamos jogar ali comigo e tal, se pá. Porque Maria, realmente, ela não vai gostar que eu conheça a irmã que eu tenho. Ô, Júlia, vamos jogar lá no quarto comigo? Tá, pode ser. Ah, não, sério, Júlia, que você vai com ele? Qual é a sua lembrança? Vamos lá, Júlia. Ah, por favor, eu te amo pra você ficar comigo, não com os homens. Ah, deixa eu jogar aqui. Maria, para, você chata, vamos lá, Júlia, vamos. Ah, não, Júlia, sério, que você vai com ele? Tchau, Maria. Já viu que ela começou a ficar com senão, né? Pra ver se eu não tava seguindo isso. Gente, aí agora é esperar se ela vai vir. Gente, ó, tá aí o Júlia aqui. A gente tá fingindo que tá jogando, porque eu chamei ela pra jogar. E Maria já gritou, Júlia, umas duas vezes, eu acho que ela vai vir pra cá. Eu vou arrumar um lugar pra ir pra câmera. Eu gritou, eu gritou, e eu ligou a mão de vez. Foi. E eu vou pegar a câmera, eu vou posicionar. Gente, ó, posicionar a câmera aí. E ela já chamou, Júlia, umas duas vezes. Aí a gente vai fingir que tu jogou aqui. Vai, Júlia, vai, vai, vai logo. Entra, Júlia, vai fechar a porta. Calma, 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 Júlia. Júlia, você já veio comigo, você já tá há muito tempo com o meu irmão. E eu, já abriu o chico. Não, sai fora, Maria, fica esperta. Vai, Júlia, entra, entra. Que calma, tá entrando. Vou, 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 foi. Agora vai. Vem, Júlia, vem. Qual é problema que eu vou ficar com ele, Maria? Eu vou te chamar pra você ir embora. Ela não vai, eu não vou deixar. Mas você não tem que deixar nada. Tem, eu e você também não tem que mandar em nada. Que foi, foi, foi. Boa, boa, vamos continuar. Não, sai fora, Maria, sai de fora. Ai, gente, quero pegar com você ir. Não, mas a gente não quer jogar com você, ué. Não. Não, mas a gente não quer jogar com você, ué. Deixa, a gente joga com você. Maria, sai daqui, pelo amor de Deus. Maria, a gente sai então, Júlia, é mais fácil. É mais fácil? Não, mano, fica esperta. Vamos lá. Bom, gente, ó. Agora tá as duas ali na sala. Eu vou chegar lá, tipo, enfiando ali no meio das duas, sentando ali. Primeiro eu vou chegar assim, ó. Vou chegar aqui, esconder na câmera. Vou pegar, vou posicionar na estante que tem lá. E é isso. No que eu fizer isso, eu já vou ficar chegando às duas, sentando. Ah, Júlia, o que você tá fazendo e tal? Vou brincar com ela, começou lá e tal. Pra Maria ficar com os tios. E, gente, olha isso aqui. Tem condição com isso aqui? Tem condição. Ela tá toda manhã, ó, esses dias, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. E a gente comprou essa coleirinha com sininho também, ó. E aí, meninas, o que vocês estão fazendo aí de bom? Ai, chegou quem devia. Chegou quem devia. Quem não devia. Tem que jogar, Bia, vai, por favor. Eu vou deixar, queda aí. Não. Aqui não, o quê? Aí. Ai, minha perna. Então, diga a perna. Não, Bia, é sério, me deixa o jogo, Júlia. Não, 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 não. Júlia, vamos jogar nós dois. O que você tá jogando aí? Eu também tô jogando. Não, Bia, eu quero saber se você devia estar jogando. Ah, eu tenho isso de jogo. Tá, mas sou eu que tô jogando com ela e não você. Tá, mas e eu perguntei? Não precisa perguntar, mas eu não ia responder. Deixa eu ver sua casa, Bia. Essa é a casa dos maias. Ah, tá saindo, sai da casa dela. Tá, só você. Mas você nem entrou no jogo ainda e já tá mandando em todo mundo. Boa, Júlia. Escolha o lugar. Isso é injustiça. Mas você tem a casa já pronta? É a casa. Ah, querida. Não, é isso? Deixa eu jogar com ela. Não, Mariana. Não, mãe, eu tiro esse primeiro. A gente tá ficando primeiro. O que você tá fazendo aí, Júlia? Que sacada? A gente tá incomodando aqui, ó. Eu cheguei primeiro, menino. A mão tá chata. Para, 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 para com isso. Deixa eu e Júlia jogarem mais, por favor. Sai, garoto. Obrigado. Sai disso. Nossa, a roupa que você fez é bonita, hein? Essa é a roupa que você usa, Maria? Não. É a roupa da minha avó. A de Júlia tá bem melhor. Ah, tá. A Júlia sabe, né? Essa é a roupa de novo, Bibião. Essa é a roupa de novo, Bibião. Não, você... Deixa ele, Maria. É, Maria. E esse que é quieta? Ai, ai. Deixa eu jogar comigo, ó. O que você tá deitando aí, Remy? Sai. Ô, Júlia, vamos sair daqui? É. Vamos sair daqui? Vamos para outro lugar? Não. Não, não, não. Vamos lá, gente, até pode ir, cara. Sai. Ai, meu braço. Meu braço. Mãe. Sai fora. Minha orelha. Sai fora, menina. Eu sou, obrigada. Para de você chegar. Eu vou sentar isso na sua cabeça. Eu choro, Ana. Ai, ai. Mas e aí, Júlia? O que você tá arrumando aí, Ana? A Remy. A Remy. A Remy. Eu falei pra você. Sai, essa caderninha. Então tá, você não tá aqui. Para. Sai daqui. Coloca uma roupa mais legal, Júlia. Sai. Eu tô caixando. Natal. Não, aqui ele tá no bolso. Eu tô caixando. Você. Sai, Maria. Eu vou sumagar a sua cabeça aí. Maria, deixa. Me deixa. Joga minha amiga em paz. Eu me pedi pra ela vir aqui. Não foi você. Maria, deixa ele quieto. É, até Júlia não quer ficar com você. Olha, eu tô doido. Ih, eu é sério. Me deixa. Sabe, você tá só enchendo o saco aí. Depois Júlia não volta, mas a pessoa fica enchendo o saco. Sério? Olha, Maria. Maria, deixa a minha amiga. Então vou com ele, Júlia. Maria, ela vai querer ir embora por causa de você. Fala sério. Ah, nem você que não vai deixar Júlia com a minha amiga. Pelo amor de Deus, cara. Você não cansa de ser chata não, de parte, você vergonha não? Na frente, Júlia, assim? Você aguenta isso aqui, né? Deixa, Maria. Poxa, como é que você aguenta isso? Pelo amor de Deus, menina. Sai. Vai de puxar meu pé, retardada. Tá sem celular também. Vou pegar. Ninguém. Deixa eu ver suas mensagens com seus. O que que é o menino que ela gosta de ser? Sai, não é, né? Sai. Sai fora, Maria. Ó, Júlia, vamos sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, ó. Tá aí, Júlia, a gente vai lá contar pro Maria, né, Júlia? Você que vai contar pro eu. Porque daqui a pouco, você. Porque daqui a pouco, ó. Nossa senhora. Porque daqui a pouco ela não vai querer ser nem minha amiga. Não, né? Eu não quero ser sua amiga, não. Ela já falou comigo que não quer? É sério. Vai, vai. Maria. O que é? Eu e Júlia tá querendo te contar um negócio super importante. Eu não quero saber. Não, é porque Júlia... Vai embora. Júlia, nesses últimos dias, ela tá achando que eu tô bem mais legal que você e ela tá querendo parar de ser sua amiga. É verdade, Maria, isso tem que concordar. Olha aí, ó. Ela tá querendo muito ser mais minha amiga do que o sucesso. Esse dia você tá muito chata. E é tudo uma trollagem, ó. Eu quero saber. Trollagem e a pelona. Apelona. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. E é isso. Me segue lá no Instagram. E falou. Fui. Tchau.